Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçana, tudo pronto para o início de segundo tempo aqui no Campo Macario A outra autoriza, a bola está rolando, tem mais 35 minutos de futebol para você na categoria sênior Para decidir o campeão da Série A do torneio Pé-na-Balga 2018 Lobão Palme Sate, estrela ótica, relogioaria por enquanto 0x0 O resultado é esse que leva a decisão para os pênaltis Primeiro tempo com um ritmo muito abaixo daquilo que a gente esperava, poucas chances de gols Vamos ver se no segundo tempo dá uma animada o jogo aqui no Campo Macario Tiro de meta batido pelo Diogo Desvio de cabeça do Pelé no meio do caminho Sobra de bola Impulância e recomeça, o Robinho vai tentar fazer uma pressão Foi bem demais para sair para o jogo o Edu Busanelli abrindo o jogo com o Vagnão Solta essa bola no comando de ataque Daí pelo meio Esse é o Vagnão Faz o lançamento à frente, a bola é boa Em condição para tentar o cruzamento Ficou fechado por ali e ainda tentou levar para o pé direito Só o tiro de meta A bola ainda tocou por último No Marcos Antônio Renato Leiva, segundo tempo já valendo E a primeira etapa num ritmo muito fraco Por um nível de má final Vamos ver se anima um pouquinho o negócio nesse segundo tempo Ah, eu acredito que sim Que as equipes vão sair mais para o ataque nesse segundo tempo A equipe da Estrela Ótica e Relojoaria Sofreu com os problemas físicos Perdeu o Eli Que era um bom jogador do seu meio de campo O Eli, aliás Que se chama Eli Correia de Araújo O mônimo do grande comunicador de rádio Que o Anderson ouvia desde criança Que tinha o bordão Oi, gente O Eli, não o Correia Mas o Eli em campo vai fazendo muita falta A equipe da Estrela Ótica e Relojoaria E o Reinado mostrando os seus dotes Como locutor, hein Olha o chute de pé direito A bola carimba O travessão foi pela linha de fundo Chute do Eugênio Surpreendendo todo mundo O Diogo não teve nem condições de reagir Quase, quase A equipe de Estrela Ótica e Relojoaria Dá uma animada no jogo, Reinaldo Ah, eu dizia que esse segundo tempo Seria mais ofensivo E o Eugênio arriscou de fora da área Que, aliás, é um bom expediente Para as duas equipes Que enfrentam defesas bem encerradas Mesquita Abre jogo com o Robinho Tentou meter uma caneta Para cima da marcação Portas fechadas para ele O Buzanelli meteu pela linha de lado Aí o Robinho Na finta de corpo Rasga de qualquer maneira a defesa Sobra de bola aqui pelo lado direito Tentava o passo por elevação Volta de novo essa bola Recomeça com o Tuca Daí pelo meio Reginaldo A bola não era para o Tuca, né? O Tuca tentou domínio Espirrou, sobrou Para a equipe de Lobão Palme Sate Tentava enfiada de bola Foi bem o Ney Fez o corte Saiu para o jogo Está todo mundo impedido aqui no campo de ataque Da equipe de Estrela Ótica Relogioaria Por isso que não tentou o lançamento O Ney Vagnão Aí pelo meio Edu Carrega o camisa 5 Falta em cima dele Falta do Reginaldo O Edu está ali na bola O Vagnão se aproxima também Falou alguma coisa E o Vagnão está jogando lá pela ponta Bom passe pelo meio Edu Na enfiada de bola Ponto aqui para o meio Flavinho Tentou de pé direito O bola se perdeu à esquerda Começando a aparecer algumas chances no jogo Com 4 minutos e meio, Reinaldo Ah sim, é natural que na segunda etapa As equipes saíssem mais para o jogo Porque no primeiro tempo dosaram um pouco as energias A equipe da Estrela Ótica Relogioaria Quando chega tem mais punch ali no setor ofensivo O Lobão faz tempo que não incomoda o goleiro adversário Flavinho Ajeitou ali com o Marcos Antônio Jaime abrindo o jogo lá pela ponta Tentava o passo esticado O Mário Fica com a bola Não tem muita pressa O goleirão da equipe De Estrela Ótica Relogioaria Vai ganhando um tempo Desvio de cabeça Flavinho Boa, bola esticada pelo lado direito Chegou Ney na cobertura E foi bem demais O Ney tomou a frente Do Sandro Só o tiro de meta Tenta adiantar agora a linha de marcação A equipe de Lobão Palmsati Daí o passo pelo meio Flávio tentou cortar a luz Voltou de novo ali pela ponta Edu Abre jogo com o Jaime Passa aí o curto Chegou o Canassa Batendo essa bola pela linha de lado Só destacar a jornada do Ney Jogador da Estrela Ótica Relogioaria Muito firme Praticamente não perdeu Uma bola no jogo Bom jogador Em campo Ney Da Estrela Ótica Relogioaria Toque de cabeça do Mesquita Para fora O jogo começa a ficar Um pouco mais brigado Começa a ficar Um pouco mais pegado Mais falado O Edu faz o domínio aí pelo meio Abre ali pela ponta Flavinho Girou Para cima da marcação Flavinho Recomeça o jogo Clareia Aqui pela quarta zaga Enfiada de bola mais à frente do Edu Vague não De novo com o Edu Chega pelo lado esquerdo O Alemão Ainda o Alemão Pé direito meteu na área Subiu o Tuca Aí o Edu Tentou o desvio de cabeça Não teve falta Agora o Ábito parou Pegou a infração Falta que favorece A equipe de Lobão Palme Sate Pelé ali atrapalhando A cobrança de falta Da equipe De Lobão Palme Sate Agora vem o Edu De pé esquerdo Ele faz o levantamento Passou pelo Ney Sobrou no Marquinhos Cruzamento Direto pela linha de fundo Só o tiro de meta Ah O árbitro Marcou escanteio Assistente pegou O tiro de meta Mas o Tatu Agora está Corrigindo ali o árbitro Marcando o tiro de meta Claro que a reclamação Do pessoal da Da equipe de Lobão Palme Sate Que já estava praticamente inteira Lá dentro da área Tiro de meta Batido lá Para o campo de ataque Desvio de cabeça Do Pelé Aí o Alemão Na coxa Chegou bem antecipando E sai para o jogo A equipe de verde Recomeça o jogo Com o Mesquita Reginaldo Passe por elevação A bola é para o Pelé Tentou ganhar A frente do Vagnão Conseguiu ganhar O árbitro parou E pegou a falta Falta em cima do Pelé Falta que favorece A equipe de estrela Relojoaria Lá pela ponta esquerda De ataque A cobrança de falta Vai ser feita Pelo Reginaldo De pé esquerda Ele faz o levantamento Segundo a trave Tuca de cabeça Meteu para fora Subiu lá no alto Tuca Terceiro andar Testou firme Por pouco A equipe De estrela Ótica Relojoaria Não chega Ao primeiro gol Reinaldo É o zagueirão Foi a frente Quase resolveu Pode ser uma saída A bola aérea Tem jogadores altos Além do Tuca O Ney também O Pelé É uma alternativa Que tem A equipe da estrela Ótica Relojoaria Que tem Frequentado mais O campo de ataque A equipe do Lobão Está tentando ficar com a bola Isso é interessante Ter o controle do jogo Para aí tentar Um espaço Para a finalização Já que a defesa da estrela É muito boa Chega pelo lado esquerdo Lobão Palmsati Passe do Sandro Pelo meio Ajeitada Para o Sandro Tentou Até para o gol Foi bem o Mesquita Cortou de cabeça Fica difícil ali A saída da equipe de estrela Relojoaria Agora O Mesquita Tenta a ligação direta Para o campo de ataque Vagnão Aí com Flavinho Abre jogo Lá pela ponta Esse é o Eugênio De pé direito Ele faz o passo Enfiado Volta de novo Essa bola para o Reginaldo Disparou o Pelé A bola é para ele Chegou o Vagnão Toma a frente dele Consegue ganhar Remensão lateral A equipe de verde Lá no campo de ataque Aí o Ney Mesquita Tirou da marcação Ajeitou mais atrás Levantamento Vem para o Mesquita Já subiu a bandeira Tentativa de levantamento Do Maurinho O Mesquita Dominou Mas estava impedido Acertou mais uma vez A arbitragem Que aliás Vem fazendo Uma boa jornada Muito em cima dos lances Nem um lance polêmico Agora está bem tranquilo O trio de arbitragem Conduzindo muito bem Essa decisão A prova disso Que os jogadores Pouco reclamam O que é Uma coisa até inédita Para uma final Os ônibus Sempre estão mais aflorados Mas hoje A imposição do árbitro Está fazendo também Que os atletas Nem precisem reclamar Busanelli Faz o passe A frente Chegou O Canassa Bate para o alto Robinho Tenta colocar no chão Falta em cima Do Robinho Falta do Busanelli Levantamento que vem ali Para o campo de ataque Domina no peito Sai para o jogo Flavinho Abre o jogo Aqui pelo lado esquerdo Tentava o passe Pelo meio Busanelli Ney Mais uma vez Mais um corte Fica difícil Para sair jogando Aí o Jaime Recupera a posse de bola Abre com o Marquinhos Marquinhos Solta de novo No meio Com o Jaime Tentava enfiado de bola Chegou rasgando ali A defesa Pelo jeito vai vir Para uma pressão Agora a equipe De Lobão Palme Sate Apertou ainda ali O Pelé Foi chapelado Pelo Edu Sai para o jogo Vagnão Abre aqui Pelo lado esquerdo Jair Daí pelo meio Vagnão De novo com Jair Flavinho Inversão de jogo Inversão de jogo A bola chega até O Busanelli Busanelli Pela meia direita Chegamos a marca De 14 minutos Passo enfiado Muito forte Esse último passo Também está faltando Um pouco Reinaldo Está faltando Quando chega Próximo ali Tem errado O passo Tem se precipitado No lance E aí facilita A boa defesa Do Estrela Ótica A Relojoaria O Lobão está tentando Esse momento de pressão No jogo Não frequentou Muito campo de ataque Agora sim Está tentando Ao mínimo Ficar com a bola Para arrumar Uma situação de gol Já a Estrela Está preparada Para uma arrancada Para quem sabe Decidir o jogo No contra-ataque Ney Disparou pelo lado esquerdo Ficou sozinho Ney Ficou difícil Pelé ainda Chegou para ajudar Mas chegou muito tarde Reginaldo Ney De novo pelo meio Reginaldo Tem liberdade Pode até inverter O jogo Ele prefere o passo Com o Ney O Ney joga no corredor Aí com o Pelé Pelé marcado por dois Foi desarmado Flavinho Chegou mordendo Ali o Canassa Buzanelli No corredor Mais à frente Já se apresentou Pelo meio Flavinho Deixada de calcanhar Para o Jaime Falta do Reginaldo Pelo conjunto da obra Cartão amarelo Para o Camisa 27 A remissão lateral Para a equipe De estrela Ótica E relogioaria E nesse momento As equipes Tem que usar Os bancos E reservas Em Anderson O calor é forte Tem que tentar Alguma alternativa Diferente Jogadores mais Descansados Quem tiver um banco Ali mais qualificado Pode se dar bem Nessa segunda etapa Falta batida Se essa bola Vai com um pouquinho Menos de força O Robinho Vai ficar em condições Cara a cara Com o Diogo Claro que o Diogo É um grande goleiro Mas a chance Era boa Robinho Chegada forte Agora do Canassa Cartão amarelo E veio um grito Tocada arquibancada Foi na bola Não sei que bola Que o pessoal Tá enxergando Aí o Robinho Parou o jogo Justamente pra pedir Pra sair Cansou O atacante Da equipe De estrela Ótica Relogioaria E era de se esperar Né Renato Com esse calor forte Quase 18 minutos Segundo tempo O ritmo do jogo Nem é tão intenso Mas Toda A tensão De uma final O calor forte Tudo isso Vai minando também Sem dúvida Por isso que há pouco Eu disse Da importância Dos bancos De reservas E nessa hora É que vai aparecer Aquele jogador Que se não é titular É importante pro grupo Pode chegar E fazer a diferença O Robinho Não conseguiu Assim como um ataque Também Da equipe Da estrela Ótica Relogioaria Muita chance De gol Foi bem marcado Se tivesse Um pouquinho Ali mais de velocidade Teria chegado Naquela bola Que estava Absolutamente legal Não havia impedimento No lance Agora o árbitro Dá um tempo técnico Para hidratação TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã Campeonato Pé na Bola 2018 Oferecimento Cachorro Morto Futebol Clube Equipe Condor E Conta Fisco Ilubec Cervejaria Artesanal Óticas Marlene Premium Gabinetes RGVO Planos de Saúde Odontológicos E Tecnogress Gramados Sintéticos E Tecnogress Cervejaria Artesanal E Tecnogress E Tecnogress Pé na Bola Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto